Hoje, vocês verão youtubers que encontraram os animais exóticos mais perigosos do planeta Terra. Mas antes de começar o vídeo, eu vou fazer um jogo com vocês. Se você não deixar o like e se inscrever nos próximos 3 segundos, essa areia vai aparecer na sua cama enquanto você estiver dormindo. Vamos lá? 3, 2, 1. Comenta aqui embaixo, hashtag coração, que eu vou estar dando coração em todos os comentários. Então, vamos para o vídeo. Agora, veremos João Caetano, que foi em um parque aquático que permitia mergulhar em piscinas e utilizar brinquedos com animais. Vejam só. Mãe, você não tem noção para onde a gente está indo? Sim, não tenho. Você não faz ideia. É simplesmente o melhor parque aquático aqui do México. Sério? Ele é gigante. Ele tem nado com golfinho, nado com tubarão, nado com baleia, nadar embaixo d'água. Prepara-se para o que vem a seguir, pois João Caetano me surpreende mais uma vez. Na Austrália, com isso dá para os seus animais exóticos, uma mulher encontrou uma areia gigante em sua casa. E o que será que aconteceu em seguida? Descubra agora. Você já viu uma areia na vida real? Você já se perguntou o que aconteceria se os mobs do Minecraft invadissem o mundo real? São criaturas estranhas e inquietas, mas Geleia decidiu trazê-las à vida real. Será que ele conseguiu? Enquanto isso, Problems fez algo incrível que você precisa ver. Ele se deparou com um dos animais mais repulsíveis e irritantes do planeta. A traça, que pode aparecer em qualquer lugar, inclusive em sua casa. O que será que aconteceu? Dá uma olhada. Para fechar com chave de ouro, nós vamos lá para um dos mobs mais irritantes do Minecraft. Que, aliás, eu já fiz uma lista sobre. Se quiser conferir, pesquisa aí no YouTube. 10 mobs mais irritantes do Minecraft e vai no meu vídeo, que está muito bom. E é a traça, mano. Exatamente a traça. É um inseto que existe na vida real. Vou colocar aí na tela. Ele é um pouquinho nojento, mas ele é um mobzinho aí. Enfim, a gente já viu ele na vida real, provavelmente. E agora, a outra versão da traça. É um mob aí, bem interessante, né? Mas, se você gostou desse vídeo, não esquece de apoiar. Para você, qual o pior mob do Minecraft? Sabe quando você tem um problema e, de repente, ele se multiplica em mil? Agora, imagina isso no sentido literal e com aranhas. Pois é, essa pessoa foi tentar esmagar uma aranha utilizando uma vassoura. Porém, não imaginaria que isso pioraria a sua situação em mil pedaços. Vejam só o que aconteceu. Tchau, tchau. E por último, veremos Problems. Que bom, já pensou se você pudesse ser um cachorro por um dia? Problems conseguiu ter uma oportunidade ao fingir ser um animal para trollar seus amigos. Será que essa trollagem deu certo? Vamos ver agora. Eu vou me transformar em animais para trollar meus amigos no Minecraft. Só que é, eu de lobo assim vai ficar bem óbvio que sou eu, né, velho? Pelo amor de Deus. E é por isso que eu estou aqui nessa ilha e eu vou espalhar mais de mil lobos. Com a minha skin e com o nome de Problems, que doida era o que eu estou fazendo, velho? Será que eles conseguiram encontrar Problems? Vamos checar o resultado. Ah, essa passou perto, mano. Agora eu tenho que agir mais como um cachorro normal, ele fica tipo paradão mesmo, tá ligado? Será que eu consigo atirar nele, velho? É muito cachorro. Eu atirei nele. Ele atirou em mim. Só sei que eu não ia for deixado em um, velho. Nem sei se conseguiu ver. Ou em mim, você atirou. Eu fico olhando, o cachorro tá olhando pra mim, estranho. Ele foi e o cachorro atirou em mim. Não, não acertei o cachorro. Agora eles estão me matando, velho. Que isso? Fica de boa, fica de boa, galera. Fica de boa, fica de boa, fica de boa. É o seguinte, até agora eu estava com uma armadura de diamante. A partir de agora eu tirei ela. Certo. Vocês provavelmente me matam com um tapa. É só vocês me acharem. Ok, ok. Ai, ele atirou uma flecha. Eu vi, eu vi, eu vi, eu vi. Tá pra cá, tá pra cá. Tá pra parte de baixo da floresta. É um desses. Não, 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 não. Achei, achei ele. Achei, achei. É aquele. Foi atrás dele. Não, não, não. Sai, sai, sai. Eu tofimou. O tofimou. Sai, sai. Não, não. Não, não. Não, eu morri. Eu morri. Não, o Buu é o Deu. Bata dele. Conseguimos, Dex. Pendi, cara. Por causa da flechada, eu não aguentei. Gg, mano. E se os dinossauros ainda vagassem pela terra? Esses magníficos animais que dominaram o planeta há milhões de anos ainda nos fascinam e despertam nossa curiosidade. Mas já pensou em comparar a força de um dinossauro com a de outros animais? Chaz Ghost resolveu colocar essa questão em um jogo em um vídeo incrível, onde um tubarão e um dinossauro se enfrentaram em um simulador de luta. O resultado é de deixar qualquer um bokeh aberto. Confira agora mesmo. Galera, se liga nisso aqui. Megalodon versus Tiranossau Rex. A gente vai ver os dois saindo a porrada e vamos ver quem que é o mais forte. 3, 2, 1, cai pro fight. Eita, o Tiranossau Rex me soltou na cabeçada no Megalodon. Nossa, mas não aguentou não, filho. Olha, Megalodon chegando a abrir um bocão. Olha, olha. Esse dente horroroso. Vai no dentista, meu filho. Mas o Tiranossau Rex quer revanch. Ele foi no futuro e conseguiu uma parada muito da hora, como uma arma de minigun, mano. Vamos Tiranossau Rex com a metranca. Bravo. Vamos ver agora se o tubarãozão dá conta. Nossa, metralhou o tubarão. Hoje tem peixe frito de café da manhã. É, pelo jeito, os tubarões acabariam com os dinossauros se ainda existissem. E no último vídeo, vamos conferir o que aconteceu com o Natan por aí, que resolveu se aventurar com um dos maiores roedores do mundo, a capivara. Essas criaturas são basicamente uma mistura de rato com cachorro e podem aparecer inofensivas, mas não se enganem. O ataque delas pode ser fatal para o ser humano. Mesmo assim, Natan decidiu interagir com elas em um parque e o que aconteceu foi surpreendente. Não perca. Ela acordou, velho. Deu um pouquinho, velho. Precisear. E você, qual animal você seria por um dia e por quê? Conta pra mim aqui embaixo nos comentários que eu vou dar coração nas melhores respostas. E não esquece de ver esse vídeo que tá passando na sua tela final. Mais um vídeo pra eu ter finalizado. I'm not a rapper.